e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos nós estudando a obra Agenda Cristã de André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier hoje iniciaremos o capítulo treze que tem como título realmente e André Luiz começa a nos dizer assim a tempestade espanta entretanto acentuar nos a resistência se soubermos recebê-la e é interessante que essa imagem é muito propícia porque como espanta a tempestade porque são situações que a gente não tem um controle para o não acontecimento fenômenos naturais e a mídia noticiário tem nos trazido né vendavais enchentes situações muito sérias né que vem é mudar ou desestabilizar a vida de comunidades de cidades e a vida até de países mas vamos observar como é que as pessoas enfrentam é houve uma no sul há pouco tempo em que as pessoas falavam assim é agora é recomeçar tudo agora a gente vai juntando um vai ajudando o outro e daqui a pouco se Deus quiser estaremos estaremos tudo tudo voltando ao normal e aí vamos olhar nas tempestades da alma nas dificuldades que às vezes surgem na hora que menos se espera e aí uma vez estabelecida a situação vai ser muito difícil né é impossível mesmo eu fazer com que não esteja acontecendo eu fazer de conta que não aconteceu mas a questão é eu estou criando resistências para enfrentar essas tempestades e como é que eu entendo como é que eu posso adquirir essa resistência no momento em que eu penso na minha vida no objetivo da minha vida no momento que eu concebo Deus como meu pai eu já estarei fazendo movimento de aquisição de resistência primeiro começa a acenar na minha mente que eu e no meu sentimento que eu não estou sendo castigada eu não estou sendo torturada não está acontecendo comigo porque eu sou pior do que o outro eu não estou sendo discriminada pela lei de Deus mas no momento em que algo que excede as minhas expectativas começa a ocorrer é porque eu tenho recursos para enfrentar para sair bem da situação essa primeira ideia vai nos ajudar e muitas vezes queridos o recurso é pedir ajuda pedir ajuda lembra do que eu falei daqueles vendavais da tempestade no sul em que a pessoa entrevistada fala assim não daqui a pouco um ajudando o outro a gente vai conseguir restaurar e recuperar as situações ainda bem olha fala é foram as coisas mas nós ficamos vivos nós sobrevivemos então a gente dá graças a Deus por isto e vamos pensar nesses nossos momentos difíceis aconteceu aconteceu mas nós estamos vivos né estaremos vivos vamos dizer tanto encarnados quando a gente está tudo desencarnado porque essa vida nós entendemos como Paulo de Tarso diz a vida é uma só a vida é uma só e é vivenciamos diferentes estados o estado de encarnado e o estado de desencarnado ele é onde ele ainda no livro cristiano espiritismo ele fala no estado de emancipado que é aquele estado em que a está dormindo em que a gente pode estar no estado sonambúlico no estado é desses e que estaremos tendo experiências enriquecedoras e diferenciadas então gente vamos começar a trabalhar a resistência essa fé ativa vamos começar a trabalhar essa paciência que nós necessitamos ter para nos pacificarmos vamos trabalhar a cooperação a confiança no outro a humildade para pedir ajuda quando não tivermos é competência de resolver aquela questão por nós mesmos vamos trabalhar para isso e aí a gente vai conseguir receber a diversidade de uma forma mais é pacífica de uma forma mais real real mesmo enfrentando a realidade não partindo para o campo da lamentação para o campo do desgosto para o campo da fuga e ele continua a dor te lacera mas aperfeiçoar nos ao coração se buscarmos aproveitá-la e sempre nos lembramos dessa dor dessa dor lá quando Paulo é um dos comentaristas da questão mil e nove do livro dos espíritos em que a gente começa a entender a dor como um grande sinalizador é o apito que a vida dá não tem o guarda de trânsito que dá aquele apito que é para parar e a dor é isso é para a gente parar e fazer uma análise para ver o que que precisa ser retificado retificado consertado na nossa existência a dor é esse sinalizador e muitas e na maioria das vezes quando eu consigo entender esse sinal eu começo a mudar a minha postura em relação a outros eventos eu sei que tem gente pensando assim ah mas não dá para voltar não dá para voltar atrás não dá para voltar atrás mesmo mas nós poderemos naquilo que se apresenta diante de nós ter um novo olhar e isso é aperfeiçoamento isso é aproveitamento da dor aprender a 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 aprender às vezes totalmente equivocada das nossas intenções. Então, isso dói? Claro que dói. A gente não vai falar assim, ah, que beleza que fulano fez uma malcriação para mim. Que beleza que fulano se afastou da minha amizade. Que beleza que o fulano duvidou da sinceridade das intenções. Embora saibamos que cada um é responsável por si, mas isso dói. Mas ele coloca assim, contudo, essa incompreensão vai nos oferecer o quê? Uma oportunidade de compreender. Compreender, meus amigos. Porque eu vou começar a compreender como é que o outro funciona, mais ou menos. Como é que o outro funciona. Porque é que ele tomou aquele caminho. E vou até me compreender no sentido assim, de eu começar a ter competência para ter o movimento da alma certo em relação àquela criatura. E eu falo assim, interessante, né? Aquela pessoa, naquele momento que eu quis ajudá-la, ela entendeu que eu estava me exibindo. Que eu estava querendo aparecer. Então, não dá para ser assim, não. Eu tenho que fazer da forma mais discreta possível e tenho até que chegar a ela e perguntar. Porque às vezes eu não pergunto se a pessoa quer ajuda. Eu vou me antecipando. E em algumas situações, ou a criatura não quer ajuda, ou então a ajuda que ela deseja, a expectativa dela, não é aquela que eu estou oferecendo. Então, eu vou ter que parar para pensar, para analisar. E aí, oportunidade de compreender. Porque a partir dali, não vai ser só com aquela pessoa, ou com aquela instituição. Eu vou começar a ter uma atitude diferenciada, mais vigilante, naquele momento, ou naqueles episódios, em que eu posso ser ferida pela incompreensão. E ele continua dizendo, A luta perturba, com certeza, não é, meus amigos? Porque a luta, ela tira a gente do estado de acomodação. Ela vai mexer e vai requisitar da gente força. Porque para lutar, eu preciso me sentir forte. Então, a luta, ela perturba. Todavia, ela será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. É esta a posição boa da luta. Ela vai ver. O que eu posso desenvolver com a luta? Já vimos. Resistência, boa vontade. Quantas situações que, se nós pensássemos anteriormente, nós falaremos assim, Ah, isso eu não vou dar conta, não. É demais para mim. E aí, no momento em que a situação acontece, eu falo assim, Meu Deus, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Eu nem, nunca pensei que eu seria capaz de... E aí, a partir dali, a gente vai descobrindo valores. Valores que vão nos ajudar em outras situações, análogas ou não. E isso é benefício. Através da luta, a gente consegue desenvolver a fé. A fé em Deus. A fé em nós mesmos. A fé no amparo espiritual. Quantas vezes, na luta, a gente descobre os amigos. A gente descobre o valor dos irmãos. A gente descobre que aquela pessoa que, às vezes, nós nem contávamos, é aquele companheiro que vai ser portador do melhor para todos nós. Então, é essa edificação, é essa mudança de paradigma que a luta vai apresentando para nós. Isso não é bom? Isso não é bom, não, meus amigos. Isso é ótimo. É ótimo. Se sentir amparada, se sentir cuidada, se sentir, assim, vamos dizer assim, é um parado mesmo amado por Deus. Amado. Porque amar e ser amado é uma necessidade fundamental. E muitas vezes, eu não me atrevo a fazer o movimento do amor. Eu não ouso fazer o movimento do amor porque eu não tenho certeza de ser amado. Eu tenho medo da reação. Eu tenho medo da reação. Quando eu percebo esse fluxo, que esse amor de Deus passa por mim, através de mim, que me sustenta, e me sustenta de uma forma discreta, que eu preciso estar atenta para ter a percepção dessa sustentação, eu, com certeza, não é? E é na hora da luta. Porque na hora em que as coisas correm do meu jeito, eu não paro para pensar nessa possibilidade, nesse episódio. Quando as coisas começam a acontecer de uma forma diferenciada, aí sim. Aí eu paro e falo assim, olha, não é que eu estou tendo um amparo? Não é que sozinha eu não conseguiria? E às vezes vem até aquela questão, de onde é que está vindo essa força toda? De onde eu tirei essa força toda? Eu mesmo não sei. E aí a gente vai ter essa visão superior da vida. A gente vai ter, inclusive, essa consciência de que somos espíritos. Como é necessário, meus queridos, a gente pensar além do corpo, além da matéria. mesmo estando encarnado, mas pensar um pouquinho além. E aí ver que a vida, ela é bem mais do que isso. Isso vai nos dar segurança. Vai nos dar segurança em termos daquele conceito de finitude, em que eu percebo assim, nada acaba, tudo continua, tudo caminha para melhor. Como é que isso vai me sustentar na minha vida? E ele continua. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. E o que é o desespero? É a ausência da confiança em Deus, da confiança no próximo e da confiança em nós mesmos. A nossa autoestima é muito baixa, muitas vezes, pelas culpas que nós trazemos. Por determinados padrões de impossibilidade que a gente foi guardando no coração ao longo da vida. E isso vai levando a gente a achar que não pode. Isso não é para mim, não. E até dentro do movimento religioso, quando a gente cria ídolos e a gente fala assim, ah, fulano consegue porque é fulano. E aí eu coloco qualquer atributo que muitas vezes eu não tenho. Ah, é porque é um médium ostensivo, é porque é um trabalhador do bem, é porque fundou isso, é porque fez aquilo, é porque fala bem. bem, e eu vou colocando situações que muitas vezes estão distantes da minha vivência. E aí eu crio ídolos sem perceber que cada um de nós é único. Individualidade é característica nossa, então somos únicos. por mais, mesmo que eu faça a mesma tarefa que do outro, eu não sou igual ao outro. Então a compreensão desse movimento, meus queridos, vai nos dar assim uma serenidade. Vai perceber, e a gente tem sempre falado sobre isso, o nosso ritmo, porque quando eu percebo o meu ritmo, eu não desisto. quando eu comparo o meu ritmo ao ritmo do meu próximo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser desistir da caminhada. Eu vou passar, eu não consigo, eu não posso, eu sou inferior, eu tenho dificuldades e é por isso que eu não vou poder chegar até lá. E a gente pergunta até que lá é esse? Que situação é essa? E aí eu começo no desespero que é parente da desistência. da desistência. E quando eu começo nessa agitação, nessa situação toda, eu vou gastando fluido, eu vou assim desperdiçando a saúde, eu vou perdendo tempo, eu vou fugindo daquela rota da vida que é o autoconhecimento. Eu conheço-se a ti mesmo na questão 919, 919-A, que está lá no livro dos espíritos, esse meio eficaz para o meu progresso. Eu vou fugindo disso. E aí eu vou perdendo o rumo. Quando, na verdade, o desespero pode bater, pode chegar, pode, pode sim. Espírito imperfeito tem esses altos e baixos. E ele chega quando? Quando eu sou, quando alguma coisa em mim ou no meu entorno, ou até com aquelas pessoas que fazem parte do meu momento social, ocorre da forma contrária às minhas expectativas, de uma forma contrária, ou então venha me prejudicar, ou então venha contrariar aquele projeto de vida. e aí a gente fala assim, olha, meu mundo caiu, meus castelos desmoronaram, minha, eu fiquei sem chão. São expressões que a gente tem. São expressões que dizem da luta, que dizem da dor e que causam essa desestruturação. Mas olha o que o André Luiz vem dizendo para a gente. Diante dele, quer dizer, diante do desespero, a gente vai encontrar em sejo de cultivar a serenidade. E como é que eu posso cultivar a serenidade? Ontem, eu assisti uma companheira que falava sobre a ansiedade e ela falava assim, olha só, respira três vezes profundamente, inspira profundamente e exala. E na hora que você estiver exalando, é como se você colocasse para fora tudo aquilo que está prejudicando o seu entendimento da vida. Assim ela falou, né? Respira três vezes. E aí, muitos de nós que somos ansiosos e o desespero ele tem tudo a ver com ansiedade, a gente vai treinando. E ontem mesmo eu treinei isso porque eu tinha feito algumas tarefas, dei conta, mas queria fazer mais. E aí, quando a gente quer fazer mais, a ideia é como se aquilo que eu fiz não tivesse valido a pena. E ela até falava assim, dê um tapinha nas costas por aquilo que você já consegue. Se entenda, não queira resolver tudo de uma vez só. E foi em função disso que ela falou da questão da respiração, né? E eu, naquele momento, eu estava pensando isso mesmo, não valeu a pena, fiz muito pouco, poderia ter feito mais, essas autocobrâncias. E aí, como eu não estava, foi a alternativa que surgiu, eu respirei três vezes fundo e dei uma batidinha no meu um, falei assim, Deusa, você conseguiu fazer isso. Sabe que eu melhorei? E aí, a partir desse movimento, eu comecei, eu peguei um livro, li, sabe? Consegui fazer o lanche, o lanche familiar com mais calma, com mais carinho. Olha que eu fiquei bem. Então, na verdade, naquela hora eu saí, não era um desespero, tá, gente? Mas era um desestímulo, eu estava desestimulada, eu saí do desestímulo, trabalhei a autoestima e comecei a cultivar a serenidade. E graças a Deus, dormi muito bem, acordei bem, porque amanhã é outro dia, tive a chance de acordar no dia de hoje, quer dizer, encarnada. E aí, aquilo que não foi feito, que eu achava que poderia fazer, e tanto não poderia, porque muitas vezes, a nossa questão é de não sabermos fazer as estimativas, de não pensarmos de forma correta. Então, a gente acha que dá tudo, e não vai dar tudo, vai dar uma parte. E aí, a gente acaba se complicando, né? Se, vamos dizer assim, se... complicando mesmo, se embolando na nossa vida. Então, a gente pode começar a organizar o que eu posso fazer hoje. e aí, se eu não conseguir fazer tudo, eu ao invés de falar assim, é, eu sou mesmo uma criatura incapaz, não tenho força de vontade, tudo isso, eu vou falar assim, bem, então eu consegui hoje fazer até isso, graças a Deus. E vamos lembrar da expressão feliz de Paulo de Tarso, quando ele diz assim, em tudo dá graças. Porque, se eu planejei isso para fazer hoje, muitas vezes, é alguma coisa que eu já estou há um tempo para fazer e não consegui, então eu vou dar graças a Deus porque agora eu já consegui fazer e consegui chegar até aqui. E isso vai me estimular para quê? Para no outro momento eu fazer mais um pouco. Então, assim, o grande objetivo, ele é conseguido passo a passo, não é? Os maratonistas, eles não começam, eles não conseguem aquele quilômetro e chegar lá no pódio, não, ele vai passo a passo, né? É momento a momento e até com técnicas. De repente, eu não sei disso, mas assim, tem uma forma de fazer a largada, tem a hora em que diminui a marcha, tem uma outra a hora que acelera, é tudo, é marcado para quê? Para conseguir o grande objetivo. Agora, como é que eles conseguiram esse grande objetivo que eles conseguem? Treinando. E a gente, em muitas situações, foge do treinamento. Nós temos o projeto do homem de bem, o projeto do espírito puro. Mas como é que eu vou chegar a essa condição treinando? E como é que a gente treina? É da primeira vez acertando, na primeira vida a gente erra e tem segurança. A gente pode observar quem faz direito, não é assim? E fulano faz direito, vou observar. Olha o aprendizado. Vou tentar fazer. E aí, é tentar mesmo. E aí, muitas vezes, eu vejo que eu não tenho pré-requisitos para aquilo, faltar isso, para aquilo, aquilo outro. Dói aqui, dói ali, dói acolá. A dor surge. até que num determinado momento eu consigo. Ah, mas não é igual ao fulano. É dentro dos limites que eu tenho. É dentro daquilo que eu posso. Até que de tanto e treinando, vai chegar um momento que eu vou pensar assim, meu Deus, eu não achei que seria capaz de tanto. Não é que eu estou conseguindo? E isso vai nos estimular para o exercício seguinte, para novos desafios. lembremos-nos da questão do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta se a gente espia imediatamente a falta cometida. E a resposta dos espíritos é fantástica, né? Deus não tem pressa, quer dizer, Deus não apressa a expiação. E Kardec fala no comentário que realmente a gente só vai expiar, só vai passar por aquela dificuldade quando estivermos prontos para sair dela com sucesso. Então, queridos, observemos o momento de hoje com muita atenção, muito carinho e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras Estudo das Obras Estudo das Obras